Parece aquelas máquinas de prego, aquelas armas de prego, tá ligado? Verdade, eu suspei dele. Porra, aí ó, começou bagunçado, mas foi fácil. Começou bagunçado, morri. Não, e... Fala a verdade, que é horrível essa arma. Não, é porque assim, eu acertei o cara... Sinistro assim, só que ainda assim só tirou metade da vida. Sim, ela não é igual a outra que a gente tinha. Porra, a outra que a gente tinha era fodona. Aí, o que adianta? Faz um puta barulho, não mata o cara? Vou pegar meu fuzil de novo, para melhorar. Com o que eu fico da puta? Veja como eles estão. Foram vistos no antigo silo. Ah, esse daqui, ó. Esse local aqui era um bar. Que... Que era meio que uma base de falzente. Eu peguei um pocket lança. Tem cofre aqui onde eu estou. Já tem um jeito de marcar, né, velho? Pode ser gente que não sabe. É, porque eu falo. Tem uns titânio. Vai, me acabaram com a cidade. Cara, eu quero ver aquele lugar onde a face ficava. Opa, quem tá me vendo? Não, não é porque eu localizei os caras? Ah, agora talvez tenha sido, porque eu fiz o barulhinho, mas... No mato é porque aparece aquela sensorzinha de presença. Ah, não, eu tô ligado. É que agora foi justamente quando eu... Quando eu coloquei. Outro cofre aqui. Estou abrindo. Mais 15 de titânio. Ah, aqui era mais um morteiro. Caralho, ainda bem que os caras não usaram o morteiro. Então, o primeiro que eu matei, que eu tive que dar 82 milhões de tiros nele, ele tava de rocket launcher. E eu achei que era sniper. Eu também achei, tava brilhando vermelho. Onde tá o... É aí embaixo? O cofre? O outro cofre. Tem um mosquito me rondando aqui. Beto. Não, não é onde eu tô, não. Tá, mas é que... É... Puta, agora não é mais onde era o cofre. Ele fodeu. Eu achei que era aqui em cima, mas eu não vi cofre nenhum. Tá aqui, ó. Tô acompanhando os seus feitos. Eu tô otimista. De repente, eu iaeder. Não, não é onde eu... Eu odeio o salteador pela inundícia desse lugar. Escuta aí. A gente sabe que vocês têm feito um bom trabalho pra gente. E a mim, quem e eu... A gente tá dando duro também. E viando safa na cova, passando coelhos, arrumando molde-obra gratis. Tem mais um corpo para cá. Que bom que tá do nosso lado aqui Vou chamar um carro Será que vai ser só em Em caminhão que a gente vai O caralho 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 Oi gente liberta esses caras né porque senão porra tem uma fita aqui caralho tem uma pulma aqui de três três vidas e ver o que que isso melhor quer ela é sempre a mesma mulher porra mais trabalho já fez o jogo esse é o ponto deles na real né caralho vamos perder o negócio o o o o E aí 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 é só pegar esse tesouro aqui daí a gente aqui Isso, vai dar choque ali! Isso, vai dar choque ali! Grande! Tô pegando fogo, bicho! Também? Tu tacou fogo? Eu taquei fogo? É, quando você atirou, você atirou em alguma coisa que tá explodindo. Pô, e tem um negócio pra pegar ali. No meio do fogo, tem um símbolo verde. Aqui tem que desligar essa eletricidade aí, né? Por que que tá fazendo barulho pra cá? Provavelmente só tu consegue interagir com isso aqui. Mas tá vendo onde ele interage? Não, é porque tem um diamantezinho verde dentro de uma caixa, por que que eu não consigo fazer nada? Ah, tá, é pra... É pra ler. Aonde tá? Do lado do trem cascante aqui. Do globo da morte. Mas já parou de... Pegar fogo? Já. Essa máquina ligou sozinha bem quando a gente passou e se isso não é um convite, então não sei o que é. O problema agora é... O problema agora é estar saindo uns raios esquisitos. Bloqueando a porta do bunker bem na nossa cara. Esse foi um dia cansativo e eu quero roubar alguma coisa. Descubra como a gente pode desligar essa porcaria. Olha a entradinha que tem aqui. Não dá pra... Caralho, tiro pra caralho aqui do lado. Ali. Caralho. 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 Deixa eu ver. Aqui tem um cabo que vai pra cá. Ah, o cabo tá aqui. Fora isso não tem nenhum outro cabo. Tem. Tem um cabo que vai pra casa. Pudei de ir dentro da casa e ir pra algum lugar mais o cabo. Não, eu achei que tinha que entrar na casa, mas não dá. Não dá mesmo? Ah, tá trancado por dentro aqui. Ah, tem um negócio aqui pra quebrar. Caralho, víbora da porra. Caralho, víbora da porra. Caralho. 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 tá eu tentei bater o pé nesse negócio aqui para ver se quebra e todos eles e muito sucesso aqui só sobe dentro da zona de busca tem uma alavanca ali dentro eu acho que é isso cara deu um soco o negócio ficou deformado tu pegou o loot que tem aqui no aonde nessas plantas amarelo aqui aonde que 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 acho que sim a peguei peguei tem que pegar a chave mas a chave tá onde aqui tem um negócio para ler essa casa é o último lugar que temos que conferir para ver um jeito de desligar a máquina mas nem a pau que você entrar lá a parte está acorrentada por dentro eu consigo ver o cadeado bem grande do telhado tá então tem que atirado no cadeado aqui ó abre ó tem um tem um cofre aqui meu amigo e eu viemos aqui esperando achar umas merdas científicas bacanas que o Larry deixou mas daí os sorteadores apareceram e tive que me esconder achei que talvez apertando um botão na parede de trás faria algo para assustar eles mas eles ficaram irritados agora só espero que não percebam que eu estou aqui que pariu Larry Parker que porcaria de máquina inútil você construiu aqui ó é o primo do do Peter você abriu o cofre? se fosse titânio mas lá é tudo álcool só porra será que não não esteja pegando fogo aqui né? igual o outro e tem um cara morto aqui Deus assim não dá não sei o que aconteceu mas a máquina lá em cima simplesmente enlouqueceu e agora eu não posso sair deste bunker sem a gente fritar a única vez que coloquei a cabeça para fora eu vi salteadores por toda parte queria saber como está meu amigo lá em cima mas nem a pau que vou deixar esses assassinos saberem que estou aqui que se foda essa vida que se foda a porra da minha vida nunca devia ter confiado nas coisas do Parker e caralho esse daqui não é o Parker eu achei que era o Larry Parker ah tem ponto aqui troféu conquistado pegou os pontos aqui? e tem moeda aqui nossa muito melhor o tesouro desse jogo do que do anterior 2 segundos toda vez que entra uns 3 pontinhos testando testando uau não posso acreditar que essas coisas do Larry ainda funcionem digo é óbvio que ele sabia o que estava fazendo lembro dele ameaçando todas essas coisas dizendo que ia precisar delas para uma viagem até a morte Larry me pergunto o que aconteceu com aquele maluco eu não lembro quem é Larry do jogo anterior o único louco que eu lembro é o Tremelique